Olá Helper, professor Denis na área e eu quero fazer a seguinte pergunta. Qual a ligação da Empiricus com a Engenharia? Bettina fez Engenharia? Brincadeira, eu não sei se Bettina fez Engenharia ou não, mas eu vou falar pra você qual é a ligação que tem entre Engenharia e Empiricus e o que você tem a ver com isso. Já faz tempo que eu sempre vejo pessoas perguntando, vejo não, pessoas perguntam pra mim no canal ou eu vejo comentários nesse canal de pessoas desempregadas que estão no curso, fizeram Engenharia e estão desempregadas. E eu sempre respondo da mesma forma, é a seguinte, o nosso país ele não passa por uma situação constante, ele passa por fases, ele está sempre numa crescente e uma decrescente, uma crescente e uma decrescente. Não dá pra você esperar um momento bom pra você tomar uma ação. Não, eu vou fazer o curso de Engenharia porque agora está em alta a Engenharia, como aconteceu com a Engenharia Civil poucos anos atrás. Se você fez o curso de Engenharia Civil quando estava no topo, quando você terminou o curso de Engenharia não estava no topo mais, não estava no topo mais. Então passou 5 anos o cenário é completamente diferente. Então você tem que estar preparado antes disso, tá? E eu sempre falei isso, eu sempre disse que o nosso país está passando por uma crise nesse momento e que não é só a Engenharia que passa por essa crise, são todos os setores que passam por essa crise, certo? Tá, professor. E o que isso tem a ver com a Empiricus? O que isso tem a ver com a Engenharia? A ligação dos dois? É o seguinte, no dia que estourou esse negócio da bequina, eu já trabalhei, antes disso eu trabalhei em várias empresas já, empresas de autopeça, empresas de software, empresas do ramo elétrico, já trabalhei atrás do balcão, eu cresci dentro de um bar, tá vendo como eu sou normal? Eu sou normal, mas depois eu cresci dentro de um bar, dei oito professor de cálculo. Então eu conheço pessoas de diversos segmentos diferentes, conheço professores, conheço pessoas que trabalham na indústria, conheço desenvolvedores, conheço um monte de gente. E no dia que estourou esse caso, Betina, coincidentemente, duas pessoas vieram até mim para dizer que estavam mudando de emprego, elas pediram a conta do seu trabalho, duas, duas, certo? Ok, de uma empresa estável, que se paga bem, uma multinacional que se paga bem, e os dois são engenheiros. Então aquilo já me causou, eu já fiz a ligação direta com esses comentários, falei, peraí, tem gente falando que está desempregado, que não arruma emprego, tem dois caras aqui que está pedindo a conta de uma empresa dessa, né? Beleza, beleza. Para ficar mais surpreso, uma era para uma empresa química, mas ele trabalhava na área de marketing, o outro estava saindo de lá para ir para onde? Para onde? Justamente para a Empiricus, no dia que estava estourando o caso da Betina. A Empiricus é uma empresa de publicação do setor financeiro, né? Eles publicam informações sobre ações, onde investir, onde não investir, esse tipo de coisa. E o porquê que a Empiricus e várias outras empresas gostam de engenheiros? Esse cara é engenheiro, trabalhava em obra, cara, em obra, óbvio que você vê, hein? O cara trabalhava em obra, ele estava trabalhando no setor financeiro. Por que que eles gostam? Porque pela velocidade de raciocínio e trabalho com os números, né? A velocidade do cara entende de cálculo, do raciocínio lógico, é por isso que eles gostam de engenheiros. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso, tá? O que, o, 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 não adianta ficar reclamando, ficar falando isso, falando aquilo. O que que esse cara fez pra poder pedir a conta do trabalho dele e trabalhar numa outra empresa num segmento completamente diferente? Primeiro, ele fez o curso de engenharia. E não é porque eu tô querendo dizer que o curso de engenharia é o melhor do mundo, nada disso. Mas isso aí foi o primeiro ponto. Segundo, com certeza, ele tem outros, outras, fez outros cursos, etc. Ele investiu nele, tá? Então, pensa nisso. O que você pode fazer pra melhorar? O que você pode fazer pra poder entrar na empresa que você gostaria? O que você pode fazer pra pedir a conta daquela empresa que você não aguenta mais, tá? Agora, não adianta você ficar reclamando da crise, porque a crise, ela tá na engenharia e qualquer outro setor. Tá ok? E em todo... E tem um monte de empresas abertas com pessoas trabalhando. Tá cheio de empresas abertas com pessoas trabalhando. Tem gente pedindo a conta pra trocar de emprego, como esse cara, certo? Então, corre atrás do seu, invista em você. Eu vou fazer um outro vídeo pra falar, pra concluir esse assunto. Vou fazer um outro vídeo. E o seguinte, se você quer começar a aprender de matemática, de cálculo, essas coisas, pode mandar aqui, ó, entrar aqui, ó, nesse bit.ly help-grátis, pra você se inscrever no nosso curso gratuito. Ou se você tá perdido, não sabe pra onde começar, faço o curso, mas já reprovei várias vezes, não sei se eu desisto, se eu continuo. Vem aqui, ó, nesse livro aqui, ó, 1198187661, manda um WhatsApp que alguém da minha equipe vai responder você e vai te ajudar, tá bom? Te encontro no próximo vídeo.